E aí galera do canal, beleza? Gente, já chega deixando aquele like, se você não é inscrito se inscreve, bora lá pra mais um vídeo, beleza? Lembrando, se você quer adquirir uma coroa 30 pra sua pop ou bis, só é você entrar no link aqui na descrição, mandar mensagem lá pro pessoal da DMT, que eles vão estar te mandando uma, beleza? Vamos lá, o vídeo de hoje vai ser justamente pra gente falar dela aqui, ó, coroa 30, ó. Coroa 30, linda. Essa daqui é jateada, beleza? 30 dentes pra pop e pra bis. Vamos lá, eu vou falar um pouco das vantagens de você colocar uma dessa daqui, gente. Na hora que você coloca uma coroa 30, a relação fica longa, mas ela fica leve, tá? Então automaticamente a moto já vai ganhar 10, 15, 20 km a mais de velocidade final, tá bom? E a questão da arrancada não influencia muito, Porque como eu já falei, a pop tem um toquezinho muito bom e baixa. E a relação dela é muito, muito curta. Então o que acontece? Geralmente a moto acaba empinando. Então com a coroa 30 ela evita que a moto empine, ok? Evitando que a moto empine, você consegue acelerar mais e se deslocar da inércia até o movimento de uma maneira mais rápida, ok? Outra coisa, velocidade final melhora sem sombra de dúvidas. Então vocês já viram aí nos vídeos, a moto passa dos seus 125 km por hora, ok? Na reta, a moto tranquilamente dá os seus 120 km por hora, 115, tá? E na subida, na subida, subida normal, não ladeira, 100 km por hora, ok? Lembrando que eu sou uma pessoa relativamente pesada, não sou leve, peso com roupa e tudo 80 kg. 75, 80 kg, beleza? E o que acontece? Na subida braba, o mínimo que ela deu foi 75 km por hora, na subida braba. Então aumenta a velocidade final, melhora o desempenho na saída e retomada, ok? Além de tudo isso, a coroa 30, pelo fato de você tirar material da relação, você não acrescenta material como um pião 15 ou um pião 16, ajuda na estabilidade da moto, porque você joga o eixo dela um pouco mais pra trás e melhora bastante, ok? Outra coisa também é na questão da economia. A economia aumenta por causa que diminui o freio ao motor da moto. Na hora que diminui o freio ao motor da moto, o que acontece? A moto ela consegue, você solta ela do acelerador e ela continua andando por mais tempo, entendeu? Ela não dá aquela freada brusca, né? Do freio ao motor. Isso faz com que, em uma tocada econômica, você economize mais combustível, ok? Então, cara, a coroa 30 é só alegria pra popzeira, tá bom? Então você pode comprar ela sem problema nenhum. Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, tá? É só você pegar, tirar a coroa 33, colocar a 30. Não precisa fazer adaptação na moto, não precisa fazer adaptação na corrente, não precisa fazer nada, ok? Então, é isso aí. Isso aqui só foi um vídeo falando um pouco das... Um compilado dos benefícios da coroa 30, beleza? Aumenta a velocidade final, melhora a saída da moto. Outra coisa que é muito legal é que é relativamente barato pelo tanto de desempenho que você vai ganhar na moto, tá? A questão da velocidade, ok? Investimento baixo, mas que vale muito a pena. Fechou? E outra, com esse investimento aqui, ó... Galera, você não tira nada de originalidade da moto, ok? Você pode colocar numa pop original que vai aumentar o desempenho dela. Beleza? Isso que acontece, você não perde garantia. Então, você vai ter uma popzera andando pra caramba na garantia, porque você não mexe no motor, ok? Bom, galera, espero que esse vídeo aí tenha ajudado a vocês um pouco aí sobre as dúvidas da coroa 30. O link tá aqui na descrição, como é que você faz pra comprar. É bem fácil, você entra no link, vai dar na página oficial da DMT. E aí você manda uma mensagem pra eles falando que você tem interesse em comprar uma coroa 30 pra pop ou pra bis. Né? Vocês falam que vieram pelo canal do Pedro. E eles entregam no Brasil inteiro, tá? Entrega tanto pela transportadora quanto pelos Correios, ok? Então, é bem fácil. Só ir lá, aceita cartão, né? Pode fazer a transferência também, tudo tranquilo. Fechou? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aí, ó. Ó, fala sério, né? Bonita essa coroa, né, cara? E ó, levinho, ó. Fechou? Tamo junto, então. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima!